Apoiando uma atuação militar americana para derrubar o Maduro. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Até o Bolsonaro e todos os presidentes, mesmo aqueles que odeiam o Maduro, falaram, cara, isso não dá, é inaceitável, a gente nem retoricamente vai apoiar esse tipo de coisa. Então, eu acho que qualquer ameaça à soberania de países latino-americanos até geraria uma espécie de união de todos os países da região, porque isso cria, obviamente, um precedente. Ou seja, e aí foram as forças armadas brasileiras. Eu acho que até pessoalmente o Bolsonaro poderia ter apoiado.